Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e galera, nós vamos assistir um vídeo aqui, eu não vi ainda, mas eu acredito que será assustador. Vocês estão ligados naquela empresa Boston Dynamics, que faz aqueles robôs absurdos, e que estão botando inteligência artificial nos bichos, e a gente já está vendo o que vai acontecer aí. E agora, eles estão lançando uma versão elétrica do robô humanoide mais realista. Olha que ótimo, tudo que a gente precisava, né? Pois é, olha aqui. A Boston Dynamics apresentou, nessa quarta, dia 17, a versão elétrica do robô humanoide Atlas, que chegaram ao mercado em breve, trazendo uma série de melhorias em relação ao Atlas hidráulico, que foi aposentado. Aquele Atlas lá, que já era insano, aposentado que agora tem o melhor. O novo modelo conta com um visual diferente, movimentos mais naturais que os vistos na geração anterior. Meu Deus. Se a versão do robô, que acaba de ser descontinuado, já era capaz de se levantar e manusear diversos tipos de objetos pesados de formato irregular, a nova geração vai melhorar todas essas características, ele é mais forte e traz uma ampla variedade de movimentos. Outro destaque é o andar do novo Atlas elétrico, com seu ritmo rápido, embora os passos ainda sejam irregulares, que necessariamente não é um problema. Segundo a Boston Dynamics, ele foi projetado para se mover de maneira mais eficiente possível para completar uma tarefa, em vez de ser restringido numa amplitude de movimento humana. Então, vamos lá, porque tem vídeo, né? Tem vídeo. Primeiramente, ó, a gente tem aqui nos vídeos, tá? Adeus ao Atlas. Eles fizeram vídeo se despedindo do Atlas, que já era um absurdo. Então, se você não tá, se você não lembra, o Atlas é esse aí, tá? Já fazia um monte de coisa, já era absurdo esse robô. E eles aposentaram ele porque fizeram um melhor. Olha lá, andando em terreno irregular, isso aí é o Atlas, antigo. Olha lá, se equilibrando. Abrindo porta, andando por aí. Rolou. Corre, pula, né? Tudo isso aí, a gente já viu muita coisa nesse robô. E agora, esse robô vai se tornar outro robô. Ele, ele termina dando adeus ao Atlas, olha lá. Até a gente se encontrar de novo. E aí, isso foi num vídeo no dia anterior. E no dia seguinte, eles postaram um vídeo agora do novo Atlas. Você já pode ver que esse robô tá deitado aqui, ele já é um design diferente. É um design mais arrojado. É um design mais elegante, não é tão grandalhão. Ou seja, eles conseguiram diminuir o tamanho da tecnologia e deixar melhor. A cara já tá muito mais cara de robô que vai matar a gente. Muito mais. Essa cara aí já te parece um olho. Beleza. São só 40 segundos, vamos ver se é suficiente pra aterrorizar a humanidade inteira. Ah, mas ele se levanta que nem a Samara do chamado ainda. Além de tudo. Rapaz, tá maluco. Galera, peraí, galera. Peraí, rapaziada. Não, galera, não. Não, gente, não. Não é maneiro isso, cara. Pior que é maneiro. Maneiro é. Olha isso. Não, e olha a quantidade, o nível de movimentação que ele pode ter totalmente 360. Sabe qual é? O que torna muito mais perigoso e mais eficiente também, claro. Mas esse olho aí, olho de Sauron aí, olhando pra você. Tá maluco, cara. Você vê que ele não anda. Como ele falou, o objetivo não é andar que nem um humano. É andar da maneira mais eficiente possível. Tá louco, galera. O que que é isso? E esse boneco está mais humanoide do que era. Galera, olha. Eu tô avisando há muito tempo, tá? Eu tô avisando há muito tempo sobre isso aqui, tá? Então vamos lá, ó. Nós estamos revelando a próxima geração de robôs humanoides. Um Atlas totalmente elétrico. Feito para aplicações do mundo real. O novo Atlas, ele é construído em décadas de pesquisas. E aumenta o nosso comprometimento em entregar os robôs mais capazes pra ser utilizados pela humanidade, né? Com o Spot Stretch e agora o Atlas. São os três robôs que eles têm. Meu Deus do céu. A gente vai ter mais vídeos desse Atlas novo aí, com certeza. Mas, doideira, né? Doideira. Bom, galera. Eu vou começar por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever. Clica no gostei, comenta. Até a próxima. Começa o jogo mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.